O Joaquim também não veio. Os homens são assim mesmo. Eles acham tudo isso aqui uma grande futilidade. Só que não imaginam a mão de obra que é fazer uma festa como essa. Ai, o colégio ficou lindo, né? Lindo, bonito mesmo. Bonito, bonitão? O que você tá falando? Daisy, o que foi, Beatrice? Você elogiando o bobo da corte. Ai, é bonito o que eu vou fazer. Ah, olha se o Joaquim fica sabendo disso, hein? Ah, é aquela coisa. Tá casada, mas não tô morta. Ai, Yasmin, ele ali é o Guga. Onde, Jesus? Ali, ó, de máscara. Pode ser, né? Por acaso, você viu a Angelina? Ela é da sua sala. Obrigado, licença. Dessa vez, o Guga não escapa. Essa festa aqui tá cheia de bregnete, né? Mas esse rango aqui tá da hora. Ó, se você tá querendo dizer que a Beatriz caprichou na comida, eu concordo que esses canapés tão uma delícia. Agora, eu não vi a Angelina. Você viu a Angelina por aí? Você viu o Valdão Angelina? Não. Não, Angelina não. Você viu a Gisele? Ah, tá por aí. Não sei onde. É, rapaziada. Já que vocês estão procurando a Angelina e a Gisele, eu vou resolver uma treta ali. Tá, vai lá. Você me dá uma entrevista? Aproveitar aqui, né? Sobre a comida. Então, se eu botar o alto, vamos lá. Tá, vamos lá. O co-diretor está procurando alguém? Eu? Ah, não. Só tava reparando como a festa ficou linda. Uma graça, né? Pois ficarei ainda mais graciosa se a minha caríssima colega me concedesse essa dança. É, montanha. Por mais que tu escale, tu nunca vai ver o sol. Quando você vai com toda essa pressa? Quero trocar uma ideia com você. Eu não tenho tempo pra isso, senão eu tô procurando uma pessoa, tá? Deixa eu adiviar. O nome dele começa com U e termina com Gá, é isso? Eu não enche, garoto. Peraí, peraí. Lembra que a gente combinou de dançar na festa? Eu não esqueci, não. Tá ligado? Tá ligado, garoto? Eu não sou eletrodoméstico pra tá ligada, não. Eu não vou dançar com uma pessoa que nem você. É a sua roupa. Você não sabe nem se vestir. É isso que você chama de roupa? É. Chamo. Você chama de quê? De algum nome gringo? Eu chamo de Nico. King Kong. Esse negócio tá horrível. Peraí. Quem deu brecha foi você. Não fica escutando o barulho do trem, não, tá ligado? Eles lá, todo enrolado e você aqui. Meu, se enxerga, garota. Onde foi que a Angelina se meteu? Eu vou procurar lá fora. Também tô doidinho pra saber. Couguinha. Escuta aqui o seu projeto de flagelado. Você não sabe o que você fala. Na verdade, você não sabe nem falar. Dá licença que eu tenho mais o que fazer, tá? Agora, nem você e a sua amiguinha deslambida vão poder fazer alguma coisa contra a minha felicidade, tá bom? Agora me solta! Debra, o que que é? Essa marmota desse menino não se toca, não? Ele não vai conseguir estragar minha felicidade, tá? Hoje não. Nessa altura a coisinha tá chorando sem vestido. Enquanto isso, eu adianto meu lado comigo. Ah, eu amo todos os seus planos maquiavélicos. E o bom é que dá tudo sempre certo no final, né? Essa era a festa do Rei Sol? Então, a única estrela que vai brilhar sou eu. Meu bem! Angelina! É você! Que linda! Que que é isso, gente? Que horror! A Débora vai me desculpar, mas que horror nada! O vestido dela é deus grega, eu tô passando mal! Gente, mas onde é que mil vezes tu abre conseguir um vestido desse? Angelina, amiga, você tá linda! Como você conseguiu esse vestido de luxo? Se eu te contar, você não vai acreditar, mas quem me deu foi a minha fada na brilha. Ai, arrasou uma fotinha, vai, várias fotinhas. Como foi que isso aconteceu, hein, Yasmin?